Aqui em outro carro, pessoal, olha. Esse é bonito esse lavrado, né? A parede é bonita, viu? Esse, bem pareado, viu? Olha, olha. Vai, levanta. Ah, também para a gente ver. Olha como aqui. A dois e duzentos e cinquenta aqui, pessoal. A dois mil e duzentos e cinquenta, viu? Dois mil e duzentos e cinquenta aqui, viu? Dois mil e duzentos e cinquenta. Quer deixar o contato, patrão? Não, só aqui na feira. Só na feira, né? Beleza, valeu, obrigado, viu? Corral do gordo aqui, viu, pessoal? Vamos ver aqui no corral do gordo. Está com esse meu ouvido aqui, vai? Deixa eu ver se não é bravo. A gente está aqui arriscando aqui. Vamos levar uma chifrada, né? Meus amigos, a gente agradece o pensão aí, viu, gente? Agora são capa de revista, viu, pessoal? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vagazinho. Ei, ei, ei. Tudo sempre, pessoal. Agora são capa de revista, viu? A pedida aqui, pessoal, dois e cem, viu? Dois mil e cem aqui, viu? Porque tem umas maiores, tem outras menores. Agora também são capa de revista, viu? Olha. Olha as garrotas. Olha aí, ó. Olha. Pede com a comida. A gente vai restaurar assim. Vai, vai. Ô! Bezerra de luz, pessoal. Corral do gordo aí a dois mil e cem aqui, viu? A pedida. Certeza vai ter preço aí para negociar com vocês aí. Ele está com os bezerra ali. E a gente também vai para o Corral dele lá e a gente pega o contato, beleza? Para vocês de verem interessados aí, ó. Olha aí, ó. Tudo firme aí. A dois e cem aqui, uma pela outra, pessoal. Né? Levando a lote todinha. Se for para escolher, certeza já é outro valor aí, ó. Olha aí, ó. Beleza? Olha aí, os outros bezerra aqui do gordo aqui, pessoal. Olha, gente. A primeira, né? Olha aí. Os bezerra calmos, né? Assombrados. Vem, pessoal. A gente está ungindo, mostra bem direitinho para vocês aqui, ó. Se você achar que a gente merece aí um joinha, deixa o joinha aí, pessoal, para fortalecer o nosso trabalho aí, viu? A gente está aqui mostrando aí para vocês aí. E você, sem sair de casa, a filha vai ter até vocês aí, ó. É o canal Pinto Florença aí, viu? Bezerra da boa. Ô, vou lá, como é esse bezerra? Olha aí, pessoal, a 1950 aqui, ó. 1950 aqui é a pedida, pessoal. Olha aí. 1950 aqui, pessoal. Quer deixar o contato com o gordo? 8, 3, 9, 9, 6, 3, 3, 8, 1. Isso aí, DDD, 83. Bem interessado, viu, pessoal? Aqui nos bezerros e na novilha. É só entrar em contato aí com o nosso amigo gordo aí, ó. Vou rolar aqui do nosso amigo Rodrigo, pessoal. De errada boa, hein, pessoal? Olha aí, nosso amigo Rodrigo. Ah, é? Oh! Ah, é? Essa aqui também é tua? É. Mão se encarrega? Não. De conduta. E essa aqui tá como aqui, Rodrigo? 1,850. 1,850. 1,850, pessoal. 1,850 aqui é a pedida, viu? Ah, não. Isso é o Guzerá, né? É o Guzerá. É, mas é de fato. Tá bonito, bem novinho ali, pessoal. 1,850 aqui, viu? E a pareinha aqui? Pareinha, eu tô pedindo 4,600. 4,600, pessoal. Só uma sem conduta, né? Ela foi encarar alguma vez, não? Não, não. Na minha mão não, não sei de carro. Não, não. 4,600 aqui, pessoal. Olha o bezerão, bezerão. Fator aí, viu? Isso aí. Rodrigo, quer deixar o contato? 9, 9, 8, 8, 28, 41. Isso aí, DDD 83, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Se tem a interessa, é só ligar aí, beleza, pessoal? Olha aqui o nosso amigo, Branco, pessoal. Vou dar um giro nelas aqui, Branco, para não ir. Tudo macho aqui, né, Branco? É tudo macho, é? É tudo macho. Macho. Olha, tem um Guzerá também no meio aqui, né? Tem um Guzerá ali, ó. Dá para fazer parecão de Rodrigo ali, ó. Um Guzerá ali, pessoal. Ó, o Guzerá bonito, né? Olha, ó. E o Tec também, ó. Fizê o boi aí, ó. Olha, pessoal, vizê, ó. Não, 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 só pertence a Deus. E você, vinha até aqui, esse carro. Vinha, Charles. Primeira. Olha como é essa bezerrada, Branco. 1.600. 1.600. Olha aí, pessoal, 1.600 aqui é a pedida, viu, pessoal? 1.600 aqui, viu? 1.600. 2.600. Olha, é tudo novilha, é? É tudo bem. Olha como as novilha. 2.900. Tem as novilha na hora aí também, pessoal. Ah, 2.900. Ah, 2.900. Ah, 2.900. Ah, 2.500. 2.900. Olha aí. 11, 11 novilha. Ah, 2.900. Ah, 2.800. Ah, 2.900. Ah, 2.900. Vou ouvir a capa de revista aí pessoal, você que quer Vou aumentar aí o seu plantel aí Aqui é show de bola Tem 11 11 pessoal Esses a gente tem uns bezerra aqui Ô Blanco, diga o quanto é trecho do senhor 98919351 Isso aí, valeu, obrigado meu TDD 803, viu pessoal Interessado aí nos bezerra Na riovilha aqui Entrando em contato aí com o nosso amigo branco Errado na hora aqui Olha pessoal, aqui é a pedida, aqui é a 1600 Biseiro na hora aqui, pedida Vai A 1600 a pedida A 1600 aqui é a pedida Diz aí o teu quanto é trecho 910 7660 Fala com um É 87 DDD É 87 DDD Olha pessoal Vem interessado aí, fala com o nosso amigo CIS, beleza É 87 DDD, viu Olha aqui o nosso amigo Lourinho pessoal Olha Olha Vou passar aqui porque tem uns bezerros no meio 1.900 aqui, viu pessoal Olha os bezerrões graúdos, viu Vai Olha A 1900 aqui é a pedida, pessoal Olha Aqui é o cara aqui do nosso amigo Lourinho pessoal Ele monta ele na Paraíba Panalpito Florentino para vocês Você arrombou aí pessoal 1.900 a pedida aqui, viu Diz aí Lourinho, teu contato 9960 7444 Isso aí, fala com o nosso amigo Lourinho pessoal 83 DDD aí, 83, viu Ainda tem um preço para negociar ainda Lourinho É, ajeitadinho Aí, ainda tem um preço para ajeitado, viu pessoal É só uma pedida mesmo aí Agora são de luxo, viu A roteira é boa aqui, ó O meu querido Monteiro na Paralhinha Amigo, obrigado, viu Boa noite, abraço aí